A coragem de ser imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. René Brown Experimentar incertezas e se expor emocionalmente não precisa ser algo ruim. A vulnerabilidade é a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções e sentimentos ruins por medo, também estamos abrindo mão das coisas e sentimentos bons. As pessoas que se expõem e se abrem são mais autênticas e realizadas, mesmo sendo alvo de críticas e inveja dos outros. A autora apresenta suas descobertas e estratégias bem-sucedidas e nos desafia a mudar a maneira como nos relacionamos e vivemos. Escassez A cultura de não ser bom o bastante Muitas pessoas associam o tema narcisismo como um comportamento que inclui ideias de grandeza, uma necessidade de admiração e falta de empatia. O que a maioria não sabe é que esse comportamento está quase sempre relacionado com o medo da humilhação. É mais fácil se identificar com algum comportamento e entender o que ele pode indicar do que ser diagnosticado de verdade. Isso aumenta ainda mais o medo da vergonha e impede as pessoas de pedirem ajuda. O diagnóstico, muitas vezes, ajuda a encontrar o tratamento certo, mas é muito mais fácil usar a vulnerabilidade para identificar esses conflitos. Se ampliarmos nossa visão desse problema e enxergarmos como parte de um quadro maior, isso nos permite identificar a influência cultural de nossa época. Nosso comportamento e nossos sentimentos estão transformando nosso jeito de viver, nossos relacionamentos, como trabalhamos, como cuidamos de nossos filhos, como ensinamos e como estamos nos conectando com os outros. Isso tudo está acontecendo pela cultura da escassez. A escassez é o problema de nunca ser bom o bastante ou nunca ter o bastante. Esse problema ocorre por conta de a sociedade estar hiperconsciente da falta. Sempre parece que está faltando algo. Gastamos muito tempo calculando o que temos, o que não temos, o que podemos ter e o que as outras pessoas têm ou querem ter. Estamos sempre comparando nossas vidas, relacionamentos ou empregos com o modelo de perfeição criado pela mídia, ou mesmo comparando com pessoas próximas a nós que conquistaram o que desejamos. Essa preocupação da escassez é uma versão cultural do estresse pós-traumático. Surge depois de viver no limite por algum tempo e, ao invés de nos unirmos e tentarmos resolver o problema, acabamos ficando com raiva e assustados. Esse sentimento tende a crescer até que alguém consiga fazer escolhas diferentes e comece a remodelar o contexto em sociedades menores em que vive. E a não ser que tenhamos força de vontade de decidir lutar pelo que acreditamos, a escassez vai sempre ser o modelo a seguir. O contrário de viver em escassez é não cultivar o excesso. O oposto da escassez é o suficiente. É enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais e saber que você é o bastante, se autovalorizar e merecer. Temos que ser corajosos e viver com ousadia. Derrubando os mitos da vulnerabilidade O mito mais aceito sobre a vulnerabilidade é que estar vulnerável é sinal de fraqueza. Passamos a maior parte do tempo nos protegendo de um estado de vulnerabilidade ou de sermos muito sentimentais. Ficamos felizes quando alguém não consegue se mascarar de seus sentimentos. Assim, nos sentimos mais fortes. A vulnerabilidade não é boa e nem má. Ela é o centro das emoções e sensações. Não podemos acreditar que a vulnerabilidade seja fraqueza, pois assim estaremos abrindo mão de nossas emoções. Gostamos de ver a vulnerabilidade nas outras pessoas, mas temos medo de expor a nossa. Temos medo de que a nossa verdade não seja suficiente. A vulnerabilidade é a grande ousadia da vida. Não conseguimos evitar a vulnerabilidade. Quando tentamos, muitas vezes agimos de um jeito que não desejamos ser. Experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A escolha é como vamos reagir quando confrontados com a incerteza, o risco e a exposição moral. Estar vulnerável e aberto à reciprocidade é um processo de construção de confiança. É compartilhar nossas experiências e nossos sentimentos com quem realmente conquistou o direito de conhecê-los. A vulnerabilidade não foi feita para se enfrentar sozinho. Precisamos de apoio e de pessoas que nos ajudem a trilhar novos caminhos. Alguém que nos levante quando caímos. Sabemos muito bem prestar ajuda, mas pedir ajuda ainda temos muito a aprender. Nós doamos sempre com o coração aberto, mas para isso precisamos receber de coração aberto também. Compreendendo e combatendo a vergonha Todos temos o lado bom e o lado ruim. Todos sentimos vergonha, mas precisamos estar em paz com nossa vergonha, com nossos conflitos, porque senão começaremos a acreditar que tem algo errado, que somos maus. E aí começaremos a agir com base nessas crenças. Para ficarmos plenos, precisamos ficar vulneráveis. E para isso temos que aprender a lidar com a vergonha. Quando você mostra um trabalho e a receptividade não é boa, você já pensa que não é bom o bastante, que seu trabalho não é bom. Assim você se fecha para a criatividade, temendo não ser bom o suficiente de novo. É a vergonha quem está dizendo que seu trabalho não é bom. A vergonha agora domina sua vida. Você transferiu sua autoestima para o que as pessoas pensam e fica dependente disso. Quando nossa autoestima não está em jogo, ficamos mais corajosos e assim corremos o risco de mostrar nossos dons e talentos. As pessoas são mais abertas a aceitarem e a pedirem ajuda em sociedades que não são prisioneiras da vergonha. Essas sociedades desenvolvem pessoas mais ousadas, dispostas a tentar até ver que tudo deu certo. Tornam as pessoas mais inovadoras e criativas em suas atividades. Viver com ousadia nos exige autovalorização. A vergonha nos faz pensar em coisas que nos limitam. Precisamos dar um nome a essa vergonha e falar sobre isso. Quanto mais abertamente falarmos sobre essa vergonha, mais ela vai subindo. Vergonha é algo que todos experimentamos. Quando passamos vergonha, nos sentimos desconectados dos outros e desejamos ser valorizados. Depois que descobrimos o que é a vergonha, a única coisa a se fazer é ser resiliente, se recuperar rapidamente e adaptar-se à mudança. É comum querermos nos esconder, mas precisamos combater a vergonha compartilhando nossas experiências com alguém que tenha conquistado esse direito de ouvi-las. Alguém que goste de nós pelo que somos. Precisamos conversar conosco assim como faríamos com alguém que amamos, tentando nos encorajar no meio de um desastre, dizer sempre que está tudo bem, que todos cometemos erros. Outro jeito de superar a vergonha é escrevendo sobre essa experiência vergonhosa. Pode demorar para criar esse hábito, mas é preciso coragem para reconhecer as falhas. O primeiro passo é começar. Queremos tanto nos livrar desse sentimento que estamos constantemente atacando as pessoas à nossa volta quando nos sentimos ameaçados. Para combater isso, precisamos entender que não devemos denegrir a outra pessoa, e sim dar as mãos e tentar sair dessa situação juntos. Isso é empatia, e a empatia requer vulnerabilidade. Precisamos falar do que sentimos, do que precisamos e desejamos. Precisamos ouvir de coração e mente abertas as outras pessoas com quem nos relacionamos. A chave para ter sucesso nos relacionamentos é a vulnerabilidade, o amor, o respeito, o esforço para se libertar da vergonha e da culpa. Arsenal contra a vulnerabilidade A última coisa que quero sentir em mim, mas a primeira coisa que procuro no outro, é a vulnerabilidade. Quando crianças, já começamos a tentar diferentes formas de proteção contra isso. Mas como ainda somos crianças, não conseguimos esconder tão bem nossos medos e dúvidas. Não conseguimos ser transparentes e vulneráveis sem hesitação ou medo. Quando lidamos com incertezas e exposição emocional, estamos sempre procurando vestir algum tipo de armadura para nos proteger. As três formas de escudos que as pessoas mais usam são a alegria como mau presságio. Com nossa cultura da escassez, de que não somos bons o bastante nunca, a alegria parece uma farsa. É um medo que acaba reprimindo qualquer felicidade momentânea. Estamos sempre de guarda baixa, ensaiando as piores reações. Precisamos ser gratos pelo que temos e não deixar a alegria passar despercebida. O perfeccionismo Acreditar que fazer as coisas com perfeição significa nunca passar vergonha. Precisamos entender que o perfeccionismo nos impede de nos autovalorizarmos. Precisamos ter amor próprio e saber que somos bons o bastante, sem nos preocuparmos com a opinião dos outros. Sermos mais receptivos e amorosos não só conosco, mas com os outros também. O entorpecimento Adotar qualquer recurso que anestesie a dor do desconforto e da solidão. Quando nos sentimos vulneráveis, ansiosos, solitários e impotentes, a bebida, a comida, o trabalho e até mesmo as horas que passamos na internet parece que nos confortam, mas, na verdade, estão apenas mascarando nossos problemas. O medo de ficar vulnerável pode nos tornar cruéis, críticos e desconfiados. A autora adotou duas formas de criar uma comunidade segura e que a apoie quando se sentir magoada ou atacada. A primeira estratégia é só aceito e levo em consideração comentários de pessoas que estejam ao meu lado. Se não está ajudando, se não está contribuindo para não ter pensamentos ruins, não estou nem um pouco interessado no que você diz. A segunda estratégia é carrego uma pequena folha de papel em minha carteira com os nomes das pessoas cujas opiniões sobre mim importam. Para estar nessa lista, é preciso que você me ame por minhas forças e minhas dificuldades. São poucas as pessoas que farão parte dessa lista. Não descarte os verdadeiros amigos, pois assim não terá espaço para as pessoas maldosas. Diminuindo a lacuna de valores No mundo empresarial, há um debate sobre a relação de estratégia e cultura e a importância de cada uma. A estratégia é considerada um plano de ação. Todos temos um plano de ação e estudamos sobre as metas que queremos alcançar e os passos que precisamos dar para sermos bem-sucedidos. Já a cultura revela o que queremos conquistar, diz muito sobre nós. É a maneira como fazemos as coisas. Devemos isolar o problema e desenvolver estratégias para transformações. Devemos confrontar o que desejamos com o que vivenciamos, como realmente vivemos, sentimos, agimos e pensamos. O grande problema na sociedade é a falta de motivação. Nós deixamos de nos envolver com as coisas para nos proteger da vulnerabilidade, da vergonha e de nos acharmos perdidos. Fazemos isso também quando os nossos líderes não cumprem com o contrato estabelecido. Mesmo não criando a cultura de falta de motivação em nossas sociedades, ela aparece. Porque não podemos dar às pessoas o que não temos. O que queremos e o que sabemos não importa muito. O importante é quem somos de verdade. Não podemos ser modelos perfeitos o tempo todo, mas quando o que praticamos está em conflito com o que desejamos, o descomprometimento é inevitável. Precisamos diminuir o espaço entre onde estamos e onde queremos estar. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar comprometidos para alinhar nossos valores com nossas atitudes. O ousadia para reumanizar a educação e o trabalho Ser líder não tem a ver com posição, status ou quantos subordinados têm. Líder é quem assume a responsabilidade para descobrir o potencial das pessoas e situações. A maior barreira para a criatividade e a inovação é o medo de lançar a ideia e ser ridicularizado ou menosprezado. Em seguida, vem o medo do fracasso e de estarmos errados. As pessoas acham que só serão boas se suas ideias forem boas e que suas ideias não podem parecer estranhas. O problema é que as ideias mais inovadoras são as mais loucas e o fracasso e o aprendizado fazem parte do sucesso. Aprender a criar é uma atitude que nos coloca em posição vulnerável, pois nunca se tem certeza suficiente se vai dar certo. Não se pode ter sucesso sem inovação, criatividade e aprendizado permanentes. E a maior ameaça a tudo isso é a falta de motivação. A vergonha produz medo e ela diminui nossa tolerância à vulnerabilidade. Diminui a motivação, inovação, criatividade e confiança. Culpa, fofoca, assédios são comportamentos que indicam que a vergonha já se impregnou na cultura do lugar. A vergonha só se concretiza em sistemas onde as pessoas não se comprometem para se protegerem. Quando estamos desmotivados, não nos importamos e acabamos justificando todos os tipos de comportamentos antiéticos, incluindo mentiras, furto e desonestidade. A autora cita as melhores estratégias para desenvolver empresas e organizações resilientes à vergonha, apoiar líderes que desejem ousar, facilitar conversas honestas sobre o tema da vergonha e incentivar uma cultura de combate a ela, estimular um esforço consciente para detectar em que pontos a vergonha possa estar atuando na empresa e de que forma ela se dissemina na maneira como nos relacionamos com nossos colegas de trabalho e alunos. Estabelecer padrões como forma de combater a vergonha, levar todos os funcionários a conhecer a diferença entre vergonha e culpa e ensiná-los a dar e receber feedback de maneira que isso encoraje o crescimento e a motivação. O grande desafio para os líderes é convencer a si mesmos de que precisam incentivar a coragem para se colocar em uma posição desconfortável e ensinar as pessoas à sua volta a aceitar o desconforto como parte do crescimento. CRIANDO FILHOS PLENOS A incerteza de como criar os filhos pode causar sentimento de frustração e medo. Essa é uma das razões de os pais serem tão críticos uns com os outros. Nós nos apegamos a um método e esse se torna o jeito certo de criar os filhos. E quando vemos alguém fazendo de outro modo, achamos uma afronta ao nosso modo de educarmos nossos filhos. Muitos pais se sentem julgados e envergonhados pela dificuldade de lidar com as incertezas da criação. Mas a verdade é que não existe perfeição na criação de filhos e nem garantias. Quem somos e como nos relacionamos com o mundo são indicadores bem mais seguros de como serão nossos filhos do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Ensinar os filhos a viver com ousadia em nossa sociedade de escassez nem é tanto saber como estamos educando-os, mas sim saber se nós mesmos somos os adultos que desejamos que nossos filhos se tornem. Para formar pessoas plenas, devemos lutar para criar filhos que se relacionem com o mundo como pessoas que se valorizam, que acolham suas vulnerabilidades e imperfeições, que tenham compaixão por si e pelos outros, que tenham a coragem de ser imperfeitos, que não tenham medo de passar vergonha ou serem rejeitados, que saibam viver esse mundo de mudanças rápidas com coragem e flexibilidade. Não podemos nos entregar ao medo, à vergonha ou à culpa em nossas vidas se quisermos criar nossos filhos corajosos. Alguns sentimentos só podem ser aprendidos se forem experimentados, e a primeira oportunidade está dentro da família. Para as crianças, a vergonha é dolorosa, pois está relacionada ao medo de não serem amadas. Para as mais novas, ser amado é uma questão de sobrevivência, um trauma. As experiências de vergonha na infância afetam nossa autoestima e mudam quem somos. Não podemos imunizar nossos filhos da vergonha. Uma hora, eles irão se deparar com ela. Devemos, então, ensinar a aperfeiçoar a resiliência. Isso começa com conversas sobre o que é a vergonha e como ela aparece em nossas vidas. Devemos mostrar para eles que não estão sozinhos contra a vergonha e que já vivenciamos muitas das dificuldades que eles estão passando, tanto em ocasiões sociais, mudanças no corpo, sentimentos e a vontade de ser corajoso apesar do medo. Precisamos mostrar a eles que eles são aceitos na família e que esse sentimento é incondicional. Mas, para isso, precisamos, nós, os pais, nos sentirmos aceitos. Não podemos dar aos filhos o que nós não temos. Portanto, é preciso trabalhar para desenvolver uma percepção de aceitação junto com eles. Criar filhos esperançosos e que tenham a coragem de ser vulneráveis significa recuarmos um pouco na superproteção e deixá-los experimentarem as decepções, lidar com os conflitos e aprender a se impor. Se ficarmos sempre protegendo, calando as críticas e assegurando suas vitórias, eles nunca aprenderão por conta própria que conseguem viver com ousadia. Insights Não existe aprendizado, criatividade ou inovação se errar não for uma opção. Só descobriremos o poder infinito de nossa luz quando tivermos coragem para explorar nossa escuridão. Ser honesto e transparente é a chave do sucesso em todas as áreas da vida. O que somos ensina mais a uma criança do que o que dizemos. Portanto, precisamos ser o que queremos que nossos filhos se tornem. Neste livro, você aprendeu que a vulnerabilidade exige que tenhamos coragem de sermos imperfeitos. Exige empatia e aceitação. Para que nossa sociedade seja mais pacífica e mais harmoniosa, precisamos de pessoas que saibam lidar com suas imperfeições e que tenham empatia em seus relacionamentos. Quando nos permitimos errar, também nos tornamos pessoas mais destemidas e ousadas, aumentando a chance de ter sucesso em todas as áreas da vida. A mudança precisa partir de dentro para fora. Só assim poderemos ser exemplo para uma nova geração e nos livrarmos das amarras da cultura da escassez. A mudança precisa partir de dentro. Obrigado.